Olá galera, mais um vídeo pra um gringo, se você gostar, deixa um like, se você não gostar, não deixe, aí que nem lindo, galera, vocês estão vendo que eu estou indo para lá, eu acabei de ver uma coisa, galera, eita, o Oca ele perde, quase que ele, E galera, eu se lembrei agora de uma música maneira, que eu vou se chamar de Felipe Viseu, Felipe Andrade, eles metem essa cara, Felipe Viseu, Felipe Andrade, eles metem essa cara, tá ligado aqui é o Felipe Viseu e o Andrade, eles, eles, eles metem essa cara, tá ligado aqui é o Viseu, tá ligado, é o Andrade, eles, 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 Eles metem essa cara Cada que é o papo reto Tu apreste atenção Aqui é o Paulinho Ele é o sangue pão Tá legal o papinho Tu apreste atenção Tem um amigo Miguelzinho Ele é o complexo do alemão Tá ligado Tu apreste atenção Aqui é o municipal Complexo do alemão Todos os humanos, todo alemão Eu sou daqui de Ancieta Ancieta Paco ruim, Paco na treta Tá ligado aqui Paco reto pra vocês 1.33 1.33 É ligado o Paco reto Já é 1.33 1.33 1.33 Tá ligado É que é o Paulinho Ele te dá o 4 1.33 1.33 1.33 É que é o Paulinho Te dá pra trás É o Jesus 2.33 1.33